Saudações, o Mais Vida hoje responde a partir da Matola para contar mais uma história de vida e desta vez de alguém que transforma a forma de ser e de estar de outras pessoas. Falamos de Joana Maria. Ela é assistente social na ação social na Matola e o seu trabalho é sensibilizar famílias de pessoas com deficiência para uma melhor convivência social. De casa em casa, família em família, Maria consegue devolver sorrisos a muitas pessoas, mas mais do que eu, é melhor que seja ela mesma a contar sua própria história. As pessoas com deficiência têm tido barreiras. Então fazemos esse trabalho para que possamos encaminhar essas crianças para que se formem profissionalmente, por exemplo, em carpintaria, costura, possam estudar para que consigam trabalhar e que vejam os seus direitos promovidos. Muita gente olha para essas crianças e diz que elas não sabem nada e exola-nas em suas casas e realmente elas acabam não sabendo nada, porque são discriminadas. Através do nosso trabalho, sensibilizamos a sociedade e os pais ficam admirados com as informações que partilhamos, mudam de mentalidade e levam as crianças para que se formem e tenham a mente aberta. Música 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 Identificamos as crianças surdas e outras com outras deficiências, como a mental. Procuramos em seguida, chegar à casa dessas crianças. Esta foi uma ideia que tive, por ter verificado que as crianças com deficiência são muito discriminadas nas famílias e na sociedade. As crianças surdas e hipocúsicas, ensinamos a língua de sinais para facilitar a comunicação. De igual modo, ensinamos a língua de sinais aos pais, tudo para garantir uma boa comunicação. Música Muito obrigada, Joana, por tudo que participaste. Música Música Agora, vamos conversar com os pais das crianças com deficiência. Como avalia o trabalho feito por Joana? Música Música Gostamos porque vai ajudar os nossos filhos a desenvolver sobre a não ouvir e não falar. Apoiamos, pedimos a outras mães para aparecer, mas é muito difícil. Outras mães não conseguem chegar até cá de São Basílio. Há crianças que estão nas casas que os encarregados não aceitam levar as crianças para aqui. É uma grande dificuldade, mas nós tentamos também falar com os encarregados de modo que tenham a vontade e aparecerem até aqui para ver se podem ter esse aproveitamento. Nós temos aqui um grupo de professores que estão aqui na nossa zona a darem as aulas. Vimos a necessidade de expandir essa aula para esse grupo, para que não sejam discriminados. Assim ainda estamos a fazer um trabalho de base para envolver mais outras crianças com deficiência auditiva. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Apesar de não termos recurso, mas gostamos de fazer um trabalho muito importante na comunidade. Temos exemplo, pelo menos de um menino aqui, que o pai até diz que nem pelo menos para escrever a letra A, número 1, não sabia, mas dentro de duas semanas esse menino já sabe escrever pelo menos o nome dele. Nós ficamos por aqui. Um beijo bem grande para todos vocês. Até a próxima.